Salve, salve, rapaziadinha! Obrigado muito dos games, tranquilo e idade. Pra quem não me conhece, eu sou o Caião. Com o Geraldo da Laude aí. O que a gente vai fazer hoje? A cheia de Natal, Barça. Do Burger King junto com a Laude. Inclusive, nós é Laude, né? Embaixadores, né? O que a Laude deixou ali pra nós? Os elementos ali, os produtos. Pra nós fazer o quê? Adicionar no lanche e construir nosso próprio lanche Laude, entendeu? Laude BKI colado, inclusive. Os embaixadores estão presentes também aí no momento, né? Ô, por favor, antes da sua ceia começar, vamos todos ver o look da Milena, que tá maravilhoso. Não, vai pro olho. Vai pro olho, vai pro olho. Tá casual de luxo. Tô chique e confortável. Tá parecendo o moleque de bolso. Que belo moleque, hein? Gostei, tá bom. Eu acho que mandaram um convite diferente pra mim e pro turma. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Pega uma roupa social, fica roupa social. Eu também. Rapaziada, mano, então é o seguinte. Tem a mesinha da ceia lá. A gente vai passar com os lanches do BK. Pode amostrar aqui? Não sei se a galera do caso tá vendo. Mostra aí o que tem aí. Fala aí pra rapaziada. Ele já vai no peru. Como é que é o nome deles? Frios? Mas por que é frios o nome desse bagulho aqui? Porque é peru. O peru, né? Que tem que ter no Natal o peru. Quem não gosta de cair de boca? A cereja, né? Mas essa aqui tem que ser a última, né? Pra ela ser adicionada. Tem que bolo. Farofa, essa aqui eu não vou colocar aqui na verdade. Tem que ter um legume. Ah, não. Tomate é fruta, né, Barça? Tomate é fruta. E cenoura? Tomate é... Sua mãe tem cenoura minha? Não, cenoura. Entendeu? Meu Deus. Não, ele é o verdadeiro tipo a fazer, velho. Cupim. Cupim também. Não é cupim isso aqui? É cupim isso aqui. É longo. É cupim. Eu não gosto que cupim come magro. Eu não quero perder o meu troco. Tem fruta aqui. Azeidona. Tem tudo aqui, Flamengo. Vai adicionar aí nos lunch. Vamos transformar em fazer a nossa edição do lunch do Burger King. Se você curtiu aí a série de Natal da Laude, deixa aquele like. Se inscreve no canal de todo mundo aí. Notifica as notificações aí pra ser notificado. Tamo junto. É nóis. Pessoal, pessoal. Uma atenção aqui, por favor, pessoal. Rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta que vai dividir aqui a galera. Vamos ver. Eu quero saber quem é que gosta de uma pasta. Sai, sai, sai. É só você. É só você. Eu falei, mano. Você tá comendo uma pasta? Você tá comendo uma pasta? Só que o meu aluno fazem tanto. O meu aluno é ruim. Aluno é ruim. Galera, tudo bem? Aluno é ruim. 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 Eu vou botar uma pasta. Não sei agora que falou. É, então. Vai ter que botar. Inclusive, aí um salve pra galera natalina. Salve. E Natalina? Bora. Tá com a melancinha aí, viu? Tenta. Tem tudo de palma. 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 Tem aqui pra tamanho de palma. Bora aqui. Bora. Bora. Bora aí, Leléo. A gente tem que ir. Bora. Tá ali, né? Azeitoso. Tem isso, hein? Tá saudável, hein? Tá botando só o calça no lanche. Bota o que cê quiser, o tio. Você pode ir tudo. Foi chique, o meu. o meu é só não 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 imagina não não é é é é um monte de queijo também tem falam que é cupim né eu não sei o que é mas deve ser cupim e também tem azeitona cortando o meu tem várias coisas aqui azeitona queijo farofinha também e o azeite quem vai querer o piru você não queria pra errar deixa o piru pra mim então coisa boa galera o 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 todo mundo amassou no lanche, sem dúvida, ficou delicioso, menos o do Caio, mais o do reto. o 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